Música Nossa, nossa, meu Deus, fala Personal Trainer Thiago Panda aqui mais uma vez diretamente de Los Angeles Na ISSA 2017 trazendo super e peruta mega novidades para você Personal Trainer Gente, o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje é sobre nicho mais uma vez A gente já vem falando bastante no nosso PDNCast, no nosso canal do Youtube Personal de Negócios E hoje a gente acabou de assistir uma palestra fenomenal sobre segmentação de mercado Então, personal, aquilo que a gente vem falando que você tem que ser especialista em alguma coisa, em alguma modalidade Em algum segmento, realmente é tendência de mercado Então não adianta você querer ser um Personal Trainer, clínico geral, que atende todo mundo, escure todo mundo Isso dá certo? Dá! Mas a tendência de mercado é afunilar cada vez mais Então você, personal, tem que trabalhar com nicho mercadológico para ser diferenciado do mercado E essa diferenciação de mercado, consequentemente, faz com que o seu ticket suba Então, pensa comigo, a gente estava na palestra agora, que o palestrante falou sobre três tipos de academias Academia Big Box, que são academias grandes, feitas de Smart Fish, academias low cost Academias mais centradas, feito um biorritmo, feito uma companhia atlética, feito uma body tech E academias boutiques O que são academias boutiques? São academias que apenas aquelas modalidades, aquelas formas de treinamento são únicas para aquela região Então, se você, personal, começar a se posicionar como, por exemplo, especialista em emagrecimento para mulheres Que não conseguem emagrecer, apenas você vai trabalhar nesse nicho E se você tem um estúdio, algum espaço e quer empreender, a sugestão que eu te dou é colocar Não estude o plano da personal, não estude o teu nome Coloca centro especialista de emagrecimento para mulheres Centro de melhoria para diabéticos Centro de melhoria para idosos Porque você está entregando algo que o mercado não está entregando E essa forma de afunilar, essa forma de estar mais próximo daquele, de resolver o problema daquela determinada demanda É tendência de mercado Então, personal, deixa de ser um cara clínico geral e passa a ser especialista No teu ambiente de trabalho, se tu pensas em ter um estúdio, se tu queres abrir um estúdio Também utiliza essa parte de nicho Não tem medo, ah, eu vou ficar perdendo outra parceira de mercado Cara, essa parceira de mercado, todo mundo está querendo atender Então, se torna especialista Estou aqui na ISSA e volto logo mais com novas e brilhantes novidades para vocês Segue nossas redes sociais, segue nosso canal no YouTube Assina nossa lista de e-mail porque vai ser um prazer, personal, te fazer faturar mais Eu sou o Thiago Panda, especialista de faturamento para o Personal Trainer Nossa, nossa, meu Deus, aquele abraço Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto